Fala aí meu cara inscrito, no vídeo de hoje vamos falar de uma técnica muito poderosa usada por grandes estúdios de jogos. Bom, os videogames estão a cada dia mais bonitos e detalhados, porém gráficos poderosos exigem um poder de processamento muito grande, algo que nem sempre está disponível para desenvolvedores, seja nos consoles ou em plataformas móveis. Ter cenários extravagantes e bem vivos, além de ter muitas coisas acontecendo na tela, exige algumas técnicas ali para poder fazer tudo funcionar da maior maneira possível. E um dos truques disponível para os programadores é o Oclusor Cooling, que resumidamente é um recurso que desativa a renderização de objetos que não estão visíveis pela câmera, ou seja, que não estão no alcance de visão do jogador. Gerar um buffer de profundidade com oclusores pode ser caro e exigente em recursos do sistema. Algumas correções procuram alavancar a GPU para essas operações. É o caso da técnica de projeção de buffer de profundidade, onde a ideia é usar o buffer de profundidade do quadro anterior e reprojetar para corresponder ao quadro atual. As caixas delimitadoras podem ser rasterizadas por software contra esse novo buffer como uma maneira barata de saber se um grupo de malhas está ocluído ou não. E a força dessa abordagem é que ela aproveita a computação anterior para evitar a geração de um novo buffer de profundidade. Um exemplo aqui bem rápido é o game One Chatter de 4, game no qual temos mapas bem grandes e bem elaborados. Você quase não vê loads de transição no game, porém se sairmos da câmera vemos que somente a área de visão do jogador está renderizada e vários outros pedaços do mapa sumiram. Já aprendemos que a maioria dos cenários são montados, logo são modulares. Quando a gente muda de um ponto para o outro, partes do cenário deixam de ser renderizadas, permitindo que o jogo rode mais suave e sem loads interferindo. Uma observação é que apesar dos mapas serem grandes, o One Chatter, por exemplo, não é um jogo de mundo aberto, porém essa técnica acaba sendo aplicada com mais facilidade. A integração em um mecanismo existente também é bastante simples e também não há necessidade de classificar maias como oclusores ou oclusivas, objetos que ocultam outros elementos ou objetos que são ocultos, o que no caso libera mais recursos. Existem desvantagens, embora sendo uma solução temporal, está sujeita a artefatos sempre que a reprojeção é realizada. Enquanto isso, objetos em movimento ou mudanças bruscas na câmera também podem reduzir significativamente a eficiência do processo de seleção, levando a ideia adiante. A GPU pode ser usada não apenas para geração de buffer de profundidade, mas também para as próprias consultas de oclusão. É bem comum quando você está jogando um jogo grande desses, acontecerem algumas falhas, tipo uma coisa sumir e aparecer rápido, uma parte do cenário sumir e aparecer rápido, principalmente em games como One Chatter, Assassin's Creed, essas falhas são bem comuns. Mas vale destacar que isso depende de engine para engine, existem motores mais eficazes. A Unreal Engine 4, por exemplo, depende apenas da GPU para selecionar geometria dinâmica em tempo real usando um buffer de profundidade hierárquico, gerado pela GPU durante uma pré-passagem de profundidade, combinando com consultas de oclusão da GPU, caixas delimitadoras que abrangem um conjunto de maias que são enviadas para a GPU para serem verificadas quando há visibilidade em relação ao buffer de profundidade da cena. Embora as consultas de oclusão de GPU forneçam bons resultados, o principal problema aqui é a latência. O mecanismo só lerá resultados para a consulta com um único atraso de quadro. Na melhor das hipóteses, para não interromper o pipeline da GPU, isso pode levar a uma má seleção quando a câmera se move rapidamente, pois o sistema precisa de vários quadros para convergir e atingir o desempenho ideal. Na Unreal é muito mais comum o sistema de load e com a tecnologia Manit, as coisas tendem a ficar mais fáceis em relação à geometria na Unreal 5, porém na Unreal 4 não é bem assim. Outra opção para lidar com o aumento maciço de geometria em ambientes abertos é delegar todo o processamento de oclusão e decisão sobre o que é renderização para a GPU. No caso, ela funciona modificando os pipelines internos do mecanismo para tornar a GPU mais independente possível da CPU. A lógica é que a sincronização entre CPU e GPU é muito cara, pois degrada o desempenho do pipeline da GPU. E idealmente a GPU deve lidar com todo o abate de renderização sem depender de nenhum dado de CPU. É por isso também que é muito comum a gente ter jogos que quando a gente sai da câmera fica tudo escuro, em outros pontos vários modelos são ocultados. Como eu disse, isso varia de engine para engine e de técnica para técnica. Vale destacar que a técnica do Occlusion Cooling funciona em todas as engines do mercado, no caso as 3D é claro. Bom, eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido claro, que ele tenha acrescentado algo interessante na sua vida profissional, que Deus abençoe você e sua família. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, se inscreve lá no nosso canal 91 Mods, que é o nosso canal de curiosidades e deixa seu like nesse vídeo aqui também para ajudar. Eu te apresento o melhor e mais completo curso de criação de jogos 2D usando o Game Maker. Ele conta com mais de 5 mil alunos e 2 mil aulas e um professor profissional com mais de 15 anos de experiência. A Vitor não sei programar, relaxe e confia, você vai conseguir trabalhar e viver da criação dos seus jogos. Acesse o link que está na descrição e veja tudo o que o curso oferece.